O robô tá de Atrox, hein, mano? Insta-Log Atrox? Parece mesmo. Vai lá, Zezinha. Relaxa, relaxa, que aqui é nóis. Ai, os caras pegaram o Caitlyn. Sejuani. Mano, eles chegaram o Caitlyn, a gente joga de quê aqui? Presente. Robô de Atrox e Team de Silas. Eu gosto um pouco, hein? Só que o Manoide vai rasgar ele na lane, mano. Eu acho que o Manoide vai pegar alguma coisa pra bulinar, tá ligado? Tipo uma zoia, tá ligado? Ou uma zir. Nossa, MF do branco de novo. Perdemos, perdemos. Acali, acabou, 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 acabou. Ô, Acali é counter do Brasil, velho. Acabou, a gente não sabe jogar contra a Acali. E o robô falou isso na entrevista, mano. Nossa, e os caras da Fanatic traduziu, velho, certeza. O robô falou na entrevista que os caras não conseguiram jogar contra a Acali. Perdeu. Porra, rapaz. Vamos, vamos. Não, tudo bem, vambora, vambora. Esperança é o sonho, porra. Ainda tá, ainda tá? Dá pra sonhar, dá pra sonhar, vamos. Agora ficou... Ah, mano, mas... Ixi, Mari, é complicado, hein, mano. Esse bote aí, velho, contra a Caitlyn. O upset sabe jogar de Caitlyn, não sabe? Ah, a Caitlyn é muito forte, velho. Mas vamos confiar, Baiano? Você não pegou a gota e espátula, velho? Peguei, peguei a gota e espátula, rapaz. Aquela gota e espátula do TFT, quer dizer alguma coisa, mano? O Eza cravou. É mais fácil a Lauro ganhar do que a gota e espátula. E veio. Pô, ficamos em segundo aqui, tá? Ganhamos o PDL. Ah, presente, presente. Demais. Boa, boa, boa. Tava julgando até agora. Boa, boa. Mano, se eu tivesse só botado a Chibana antes de quitar, então, era GG pra nós. Hino, vamos pro Hino, vamos pro Hino. Não, 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 deu azar, deu azar, deu azar. Meu Deus, o cara pegou Fiora, que acabou. O cara pegou Fiora, gente. A gente não sabe jogar contra Fiora. Mano, simplesmente o outro time tem Caitlyn, Sejuani, Akali e Fiora, pô. Mano, mas a Copa tá meio merda, assim. Só tem counters, tá ligado? Só tem counters, pô. Counters do Brasil, né? Malcai, Malcai, Malcai. Malcai, beleza. Mano, esse Malcai foi bom. Mano, a gente tá com uma comp muito forte, pô. Legal, 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 legal. Mas sabe o que que é? Sabe o que que é? Eles têm três lane counter, mano. Mas a gente tem uma comp forte. Ih, eles tão dando risada da gente, mano. Para com isso, pô. Baiano, quatro mili, velho. Contra a Mumu, MF, Malcai, Silas. Atrox contra a mili, tá ligado? Ó, aqui é nosso, aqui é nosso, aqui é nosso. Só que é quatro mili pra cada lado, né? Esse que é o problema. Mas os nossos milis são mais fortes. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, velho. Pô, o Robson armou até que o quê ali? Ah, velho, cê zicou, cê zicou, cê zicou. Falou, 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 o Croc. Olha o Croc do Ceguane. Ai, os caras estão... Ajuda aí, eu flechei? Nossa, o que aconteceu? Ganhamos? Calma, calma, tá na dúvida ainda. Mata esse Relissang, mata esse Azork. Caralho, o Croc jogou bem. Vamos, Brunce, porra. Pega ele, Tim, caralho. Vamos, caralho, caralho. It's me, 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 caralho. For certeza, porra, é só de copiar isso, porra. Ai, caralho. Toma, seus cansados. Ei, ele está de double buff, hein, ele está de double buff, tá? O Croc jogou bem ali, não está entendendo nada, mas ele jogou bem, mano. Mano, eu achei que ele estava trolando. Eu também, eu também achei, eu também achei. Boa tarde, boa tarde, gente. E aí, Ju, o quê? Boa tarde, boa tarde. Caralho. O Brasil já está ganhando da Fnatic? Já está ganhando, e aqui está fácil, tá? Estompando, estompando. Eu diria que isso aqui é um estompe. Calma, 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 gente. Calma, gente. Calma, sem comemorar. Não, até o momento aqui é um estompe. Não sabemos o futuro, né? Mas ganhando, não. Palestrando. Mano. Palestras, mano. Ô, Juqueira, eu lembro que a galera do chat tinha comentado que você é uma zica. Você concorda com isso ou não? Que isso? Com certeza não. Ziqueira? Eita porra, peraí. Que isso? Calma aí, calma aí. Cara, que vocês acharam do draft, mano. Acabei de chegar. Gostamos pra caralho esse Malcai. A gente falou que esse Malcai era o caminho da vitória, né? Ontem nós falamos isso. Pior que foi mesmo, velho. Foi mesmo. Tá boa. E a gente falou do Atrox também, que a gente precisava ou pegar ou banir, né, mano? Que tava foda jogar contra. E pegamos, é. Essa fiora de idiota aí, cara. Vai fazer nada não, playboy. Pior que ele tá, mano. Ele tá pá, ele não topa ali pra cima do Robson. Ele tá suave. Tá forçando o trade o tempo inteiro. Mano, eu achei que o Croc tava trolando muito, cara. Full, né? Porque ele flashou que a bota tá indo subindo. Mas o Céus salvou ele, mano. O Céus é bom demais, cara. Inclusive, rapaz, não estamos falando muito dele, mas pra mim, melhor jogador tá sendo o Céus, hein, velho. Tá jogando demais o Céus, velho. Jogando demais, demais. Ah, e se o Tim guarda-se e ele tinha matado a Quentin também, velho. Tinha mesmo. Calma, calma. Tá bom, assim. Tá bom, assim. Tá bom, assim. Garancioso. Mas era, com todo o respeito. Mas ontem, quando vocês falaram que o Brasil tava eliminado, eu acreditei, mano. Não, a gente só precisa ganhar da Fanetica e do MD5 e do RNG agora, né? Tá tranquilo ainda. Ainda tem MD5 mesmo se ganhar da Fanetica? Sim. É fora isso, a gente tá bem. E aí, caramba, mata esse arrumado. Beleza. Caralho, muito importante isso aqui pro robô, mano. Os caras tão trollando. É tudo que a gente precisava. É tudo que a gente precisava, mano. Ô, esse Razor que teve um jogo que ele trollou muito ontem. Ele ficou tipo 05 de lecim, aham. Muito. Tipo, eles ainda ganharam porque os caras são muito bons, mas... Esse Razor que ontem jogou igual um bote, mano. Sério mesmo, igual um bote. É que o upset é muito bom e o Manoide também. Esses dois carries aí é foda, velho. É. Não, o Manoide é pálido. Ih, Robs, que isso, velho. Cuidado, porra. Ele tá sem W, Fiora. Ai, meu Deus. Caralho, Robs. Oi, Ian. Ok. Ô, Robs deu dif no Attack 1 também, velho. Muito disciplinado, Ezinha. Ele só usa o E pra desviar do W da Fiora. Será que o Mamute tava certo? Robs' Leque? Robs' Leque. Ontem a gente viu uma entrevista aí, rapaz, do Armute falando do robô. Caralho, o Tom disse, velho. Ele falou que realmente acreditava que o robô poderia jogar na Leque, falando a True, mano. Aí depois perguntaram sobre o Tinha, ele falou, não, o Tinha eu não conheço muito, prefiro não opinar. Mas o robô, pela gameplay... Lembrando, o Armute é um cara também de região minor, né, que foi pra Leque. E foi campeão, inclusive. Duas vezes? Duas vezes. Mas o cara, tipo, ele é brabo. Ele é mexicano? Ele é o quê? Ele é turco, mano. Ele é turco. Ele é turco? É. É. E foi pra Leque e foi campeão. Caralho! Epa! Iiii! Iiii! Passei! Iiii! Pugou outro, pugou outro! Vai ter que fechar, vai ter que fechar! Iiii! Caralho! Brasil! Iiii! Toma, seus lixos! Toma! Bota pra mamar, Brance! Vai! Caralho, aqui é ele, tá? It's me! It's me! It's me! It's me! It's me, bro! It's me! It's me, bro! It's me, caralho! Respeita, porra! Eu sou o Diego Bates, porra! Toma, caralho! Upset! Respeita ele, caralho! É quando é Venédia que vier nem pudeu, né? Rila e sangue, cansado. Toma! Pelo amor de Deus, 4x1, hein, mano? A gente só tem que... Mano, a gente tem muito que pegar... Jogar de boa agora. Eu acho que o único jeito da gente ganhar o jogo é com a alma do Drake, tá ligado? Nós temos que pegar o Drake, velho. Olha, os caras viram e tomaram, hein, mano? Ô, Juqueira, você tá assistindo a Riot Games? Tô na Riot, tô na Riot. Ah, tá, então sei. Deixa eu ver. Ó, tá mostrando um replay aí. Caralho! Nossa, o céu jogou bem, o céu jogou bem. O Céus, mais uma vez falando, tá sendo o melhor jogador, rapaz. Não, esse amor dele daí vai ter que ser banido, mano. Vai ter que ser banido. Vai ter que ser a gente passar, os caras vão começar a banir a Momu sem a gente passar. Tá jogando demais o Céus, mano. Ó, Bote Gap! Esse moleque é muito bom, mano. Pô, no meio do game, mano. Gênio, gênio. Gênio, nem cuidando. Nem cuidando. Os gringos escararando, mano. Bote Gap no Upset, toma. Pô, porra. Bote Gap no Upset. Mano, ele falou assim, se a gente não classificar, pelo menos o mundo tá feito. Meu Deus, altinho, altinho. Ô, ô, ô. O tá lendo, menor. Eu tô pra vazar, hein. A Cali não tem TP ainda. Cara, olha o farm da Cali, eu tô com um pouco de medo, hein. Mano, eu acho que depois daquilo dali, o Robson tomou um combão, porque a vida dele voltou tudo. Meu Deus, o robô vai dar win? Vai morrer, vai morrer! Opa! Flechinho! O drag é nosso. Drag é nosso. Drag é nosso. Drag é nosso. Flash Fiora. Caralho, mandou muito o Rob, gente. TNT, TNT, TNT. Ele podia só fingir que ia flechar e a colher ia fechar de qualquer jeito, mano. Mas jogou muito. O bagulho tá esquisito. Ai! Ah, deixa eu morrer, deixa o Celso morrer, pô. Caralho, vocês jogaram bem, jogaram bem, jogaram bem demais. Meu Deus! Caralho, caralho! Mano, jogamos muito, porra. Jogamos muito, o Celso é muito brabo, porra. Caralho, bot gap, bot gap, velho. Aqui é bot gap. Aqui é bot gap. Tá rolando, não tá? Tá, tá. Tá rolando uma coisinha aqui no bot. O que precisa pra lá de se classificar precisa de um milagre, meu guerreiro. Mas esse milagre está acontecendo. Ah! A gente precisa de um milagre, mas o milagre tá acontecendo. Então, mas, Baiano, eu acho que aqui a gente não pode parar de acelerar. Não, acho que a gente tem que continuar esse tempo com os caras. É, se deixar os caras farmar, é duro. Se vier a alma de vento aqui, eu vou chorar, mano. Sério mesmo. É muito azar, pô. Os dois games que a gente tava ganhando, pô, se vier a alma de vento, é paia. Os caras aqui vão aralto, vai pra pegar a T1 do bot. O robô tem que saber. Olha, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Caralho, o que que esse Razork tá fazendo? Esse Razork é criminoso, mano. O Brasil, o Brasil, Baianinho. Caralho, esse Razork tá... Mano, esse cara tá trolando demais, velho. Cara, isso é dive, né? E, caralho, o Branco tá morrendo. Ai, Diego Branco. Ajuda em ele, ajuda em ele. Ô, mas aí, que o Pubral tá bom, tá bom. Ô, olha aquela ward, velho. Que wardzinha safada, mano. Ô, e os caras jogaram muito. Tipo, enquanto a gente tava acertando o dive neles, eles estavam acertando pra matar a nossa AD, puxando a wave, né, mano? Caralho, os caras pegaram o Aralto ainda. Pegaram o Aralto. Ô, tamo subindo, tamo subindo, tamo subindo. Mas tá muito longe, o robô tem que vazar. Meu Deus, outro TP. Esse agora vai dar bom? É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Caralho, o robôzinho não morre não, mano. Nossa, olha o Céus! O Céus é um monstro! O Céus é um monstro! Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar a Sejú. Dá pra matar a Sejú. Tá morta, dá morta. Olha o Sejú do Baiano aí, ó. Dá putinho, dá putinho, dá putinho, dá putinho. Dá putinho, dá putinho. Dá putinho do Baiano. Olha o Eric Cat, olha o Eric Cat lá, ó, pulando igual um louco. O Eric Cat, cara. Ô, mas por que ele não tá com a caminheta do... Por que ele não tá com a caminheta do Laude? Ah, ele abandonou ontem, né, mano? Ontem ele abandonou o bonde, só ficou quem realmente acredita. Moleque, Baiano. Ontem várias pessoas abandonaram o bonde, só ficou quem realmente acredita, tá? Vários abandonaram. Eric Cat ontem tava com a camisa da Isurus, porra, depois que o Laude perdeu. O cara tirou a camisa da Laude e botou a camisa da Isurus. Tá ligado? Ô, o Céus tá carregando, filho. Moleque, ele tá transcendendo a Ezequiel, porra é essa? Ele tá muito bom de amor, mu, ele tá muito bom de amor, mu, velho. Lugar certo, agora certo. Dois drag já, hein, dois drag já, hein. Mano, os coaches tão rindo, os caras tão rindo, porra. Os caras tão dando risada, mano. Tá rindo nervoso, né? Tá rindo nervoso. Ai, ô, a Kali não, a Kali, ô, a neutralizada pra Kali, velho. Caralho, essa Kali é foda, mano. Ai, o Manoide é foda, mano. Botou agora a Isurus, botou agora a Osteira. Ô, o Manoide é bom, velho, tem que tomar cuidado com esse cara, mano. Caralho, dois flash, hein, mano. Mata e sai, mata e sai, mata e sai, mata e sai. Sai pelo mid, mano. Dá pra sair, tem TP, tem TP, tem TP. Mano, sai, sai, sai pelo mid, mano. Mano, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Brence, maceta, Brence, maceta. Ai, velho. E o Tim, joga nunca? Calma, calma, calma. Tipo, caralho, o Rob está rasgando esse cara aí, pô. Leva a torre, mata ele. Ele quer matar o Wander, isso sim, pô. Então, isso mesmo, olha lá. Nossa, pegaram o Céus. Ai, o Céus, cuidado, carinho. Não, pegaram o Brence sem flash. Opa, o Tim, olha, ele tem medalhão, ele tem medalhão, ele tem medalhão, ele tem medalhão. Caralho, o Solari, o Solari salvou muito, mano. Mano, o Brence vai ter que untar, o Brence vai ter que untar, calma. Olha a cara. Caralho, mano. Caralho, caralho. Caralho. Puta, que moriu. It's me, it's me, bro. It's me, it's me, bro. It's me, caralho. Despeita, pô. É Barul, é Barul. É geral, louco. Ei, ei, ei. Meu Deus, vamos pegar o Barul. O Gordão, o Céus, pega a puta. Mano, o Céus está jantando essa partida. É o nível imoral. O V9, o V9. Imoral. Não, o, o, acho que é Bot Gap aqui, mano. Meu Deus do Céu. Bot Gap. Bot Gap, Bot Gap. Não, tá todo mundo jogando muito, cara. Caralho, olha a Riot, até tiltou. Bugou tudo a tela. Bugou tudo, os caras não estavam preparados pro Brasil ganhar, porra, da Fanatic, porra. Tá bugando tudo. É o cheiro do Brasil. O robô vai pegar T1 do top. E ele tem TP, se os caras deram um commit aí muito doido. O T1 tem TP, mano. Ele não pode estar mid, não? Acho que duas lane, duas lane tá bom, duas lane tá bom. Não já é. Eita. Oh, só um daninho. Kate sem mana. Ai, pegaram, pegaram. O Brunce tá sem flash. Ai, Brunce. Tem que o nome, tu beitou, beitou, beitou. Quem está sem mana, quem está sem mana. Caralho, velho. O Manoide foi beitadaço ali, velho. Nice. Olha a wave do top crashando, que delícia. Três waves no... Então, Rob, isso que é maluco. Mas é nosso, é nosso. A gente ganha, mano. A gente tá muito mais forte. A gente tá muito forte. A gente tá muito mais forte. Cadê o T1 rasgando esses caras? O Bozinha tem que ir no nome. Vamos, porra! GG, GG, GG. Aqui é GG, dá pra acabar. Dá pra acabar a morte, mano. Dá pra acabar a morte, caralho. GG, porra. Olha o Cat. Olha o Cat. Olha o Cat. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, 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 calma. Cara, dá pra acabar, gente. Dá pra acabar. A Carly vive em cinco. Mas a Carly não limpa o wave, hein, mano. A gente vai tentar ou não? Não vai, vai voltar, vai voltar. Não, o croc vazou, o croc vazou. Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, eles perderam quatro, cinco waves no top, velho. Alô? Alô? Não, estamos muito nervosos, velho. Calma. Cara, será... Será que dá pra perder isso aqui ainda, velho? Não, tô zicando, mas, tipo, acho que só... É só jogar bonitinho, né? Jogando desse jeito que a gente tá jogando? É só jogar junto, velho. Pilando a Cali, pô. Rapaziada, eu tava mandando áudio pro cabeleireiro aqui já, tá? Talvez... Eu já tinha guivado o cabeleireiro. Eu falei, mano, relaxa que eu não vou precisar cortar meu cabelo mais, não. Mas eu mandei o áudio. Opa, fica de prontidão. Fica de prontidão, que talvez vai precisar. Talvez vai precisar, porra. Ai, caralho. Pelo amor de Deus. Mano, achei que era GG daí mesmo, velho. Mano, não dava, não dava dar GG, velho. Ó, um croque. Respeita, caralho. Olha o croque. Respeita, caralho. Mostra o bíceps. E o bot gap? Mano, bot gap, bíceps. Toma. Olha o Robbins, porra. Antes de matar o Mano... Já gastou a ult, já tá bom demais. Meu Deus! Caralho! Ô, Mano, a gente não fez nada desse jogo. Não tá fazendo nada, não tá fazendo nada. Não fez nada. Meu Deus, cara. Pô, sem querer zicar, mas isso aqui tá parecendo um caso de parada. Pássaro, não tá, não? 17x6? Tá, tá. 26 minutos, mano. 26 minutos. Isso aqui tá parecendo um caso de pássaro, hein, mano? Ô, Borijá. Mano, não tem como a gente perder a fight, pô. Não tem como perder a fight, velho. Não tem como. Graças a quem? Graças ao Maucai. Eu confio com o Maucai. É o Maucai, mano. O que a gente falou ontem, depois que o Brasil perdeu? Quem tava na live e viu ontem. Só um pique pode salvar o Brasil. Maucai. E a troca. E a troca. E a gente falou do Atrox também, né? A gente comentou de banir o Atrox, né? Para de jogar contra. Tipo, não jogar contra a troca e se pegar Maucai. Era a única forma de ganhar, mano. A gente lançou isso ontem. Falamos isso ontem ao vivo. E tá aí. Maucai. Ô, alma de oceano, tá? Cara, impossível entrar os caras virem aqui contestar, velho. Não tem como. Não tem como. Tipo, 10 batatas ali, velho. É só pro o Tadimaucai aí terminar. Mas o Robbins não pode tomar um pick-off no mid, não, velho. Toma, não. Ih, voltou o último da Akali. Meu Deus. Flashou, 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 flashou. Ele tem que correr, tem que correr. Ele não morre, não. Não morre, não. É, não morre, não. Chegou o Céus, chegou o Céus. Rasga. O Manoide tá morto, o Manoide tá morto. Aqui acabou. GG, 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 GG. Meu Deus. Vem tardinho, vem tardinho. Ei, ei. Ei, ei, ei. Calma, calma. Ei, ei, ei. Prende sem ult ainda, prende sem ult ainda. Eita. Não, é GG, GG, GG. GG, pô, os caras não tem dano mais pra matar a gente. Show de bola, focou uma torre. Foca, foca, Nexus, foca, Nexus. Ô, para de brincadeira aí, ô desgraçado. Foca o Nexus, porra. Vamos, robô, caralho. Vamos, filha da vó. Brasil, fó. Ô, bot, cap, insta. Ô, eu quero, eu quero, eu quero. Bot, cap, eu quero, bot, cap. Meu Deus do céu, caralho, eu fudendo. Ô, ia, tilta mesmo, tilta mesmo. Os caras estão, não, eles precisam tiltar aí, porque eles têm que perder mais, hein. Vamos, caralho. Mano, o robô jantou o cara num V1. Foi mesmo. O Tim não ganhou muita lane, né? Mas o bote... Olha lá, olha o bíceps, olha o bíceps. O que acontece agora? Caralho, mano. Agora a gente reza mais. Continua rezando, que ainda precisa. Agora a gente torce a peso. Eu vou mostrar para vocês, tá? O que a gente precisa. A gente precisa torcer para a Fanatic perder agora, né? Eles jogam ainda... É hoje, amanhã. A Big, tem que torcer para a Big ganhar da Fanatic. A Big tem que ganhar da Fanatic. Olha o bote gap do Brance, mano. Ah, velho. Que isso, mano. Bote gap, ele veio pronto, mano. Ai, meu Deus. Puta que pariu, mano. Cara, só vim torcer mesmo, Baianinho. Porra, brigadão. Ainda bem que o Brasil ganhou, cara. É, e você... E, e aí, canalhas, quem falou para o Juques, pô... Mas não sou pé frio, não, pô. Falaram que o Juques era a Zica. Não era. Era o Titã. Não era o Titã, os caras falaram. Era o Titã, era o Titã. Era o Titã. Não era o Juques, tá comprovado agora. Valeu, Juqueira. Tamo junto, pai. Se a colar aí, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Amanhã vai ter... Contra quem? Contra Chifes. Amanhã é estompe nosso. Amanhã é estompe nosso. Ai, Bahia... Tamo junto, gente. Um beijão, hein? Valeu, chato do Baiano. Pelo amor de Deus, rapazes. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, velho. Ai, meu Deus. Eu tô até passando mal. Deixa eu ver aqui agora como é que fica o grupo. A Big tá com, maisinho. A Big vai jogar daqui a pouco. A gente vai ter que torcer pra DFM e ganhar da Big, não é isso? No próximo jogo agora? Deixa eu ver aqui rapidinho, Manu. O próximo jogo agora vai ser DFM contra a Big. A Big tá 1 barra 1. Acho que não importa muito esse jogo da Big contra DFM. Pra ser sincero. O que importa é a Big e EG. Não, já foi Big e EG. My bad. O que importa é... Acho que é só o Panatic e Big, na real, velho. Não? É... Mano... É, é, é. É, talvez. É verdade. DFM já tá entregue pra Cristo, né? É porque, tipo, a DFM tá... Cadê MVP? MVP do jogo é o Céus, rapazes. MVP do jogo é o Céus. A DFM tá 1 barra 2, igual a gente. Tá ligado? Aí ela pode ir pra 2 barra 2 ou 1 barra 3, mas não importa muito. Acho que a gente tá competindo aqui com a EG e o Panatic, velho. Beleza, beleza. E a gente tem uma vitória na Tifis. Se ficar 3 times empatados, acontece o que, Zinho? A gente tem 2 vitórias muito rápidas, cara. Será que tem desempate por tempo? Não sei. Foi o que eu falei. Eu falei, mano, 3 times empatando 3x2 é um sonho? Mano, se for desempate por tempo, a gente pode passar. A gente pode passar, mano. Em primeiro ainda. Porque a gente acabou o jogo em 23 minutos lá. Não foi em 24 minutos, sei lá. Foi muito rápido, mano. Acho que tem tie break, talvez. Mas tie break com 3 não tem como, né? Ah. É, tie break com 3 não dá. Não sei, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não, não foi 22 minutos, não, rapaz. Tá todo mundo tomando banho, meu Deus. Não foi 22 minutos, não. Nem 22, nem 13. Pelo amor de Deus, cara. Tá todo mundo tomando banho de graça. Meu amigo. Para, porra. Foi 25, 25. Mas, enfim, não tira o ponto que foi o jogo mais rápido do campeonato. É nosso. Tá ligado? Então, se não... Se não... Se for o tempo de vitória, aí é legal. Ezinha, tem como você ir atrás dessa informação? Porque essa informação é preciosíssima. MVP Inverso. MVP Inverso, Razork. Criminoso, pô. Criminoso esse Razork aí. Paia, 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 paia. Paia demais. Muito paia, filho. Meu Deus, mano. A gente ganhou os dois jogos muito rápido, velho. Se for o desempate por tempo de vitória, dá pra sonhar, velho. Dá pra sonhar, cara. Só temos um problema, rapaz. A Fanatic tem que perder. Porque se a gente ficar em segundo, volta pra aquela velha história, né? MD5 contra a RNG. Ah, mas a gente já... A gente já... Não, o segundo não joga contra a RNG. Joga contra o Buffalo. Ou o Magic. Tá, ia ser legal, pelo menos. É, pô. É melhor do que ficar em terceiro, velho. Entendeu? O segundo é o melhor, velho. Ó o Robbins mandando aí, ó. Vou com essa meia. Se a gente ganhar da Fanatic, já sabe. Olha lá a meia lá, ó. Iriri. Essa meia que ele ganhou no Play Night, foi? Onde é que ele ganhou essa meia? Foi, foi, foi. Ele ganhou no Play Night, porra. Mais uma vez a gente salva o cenário brasileiro de League of Legends. Apes de nada, tá? De nada. Olha o Robbins. Eu vou com essa meia. Se a gente ganhar da Fanatic, já sabe. Essa meia, a gente deu pro Robbins ano passado. Pro Robbins e pro Tim. Quando eles foram no Play Night, num talk show ano passado. De nada, viu? De nada aí, brasileirinho. De nada, torcedor da Laude. De nada, viu? De nada, de nada. De nada pra você. Mano, eu acho que é tie-break aqui, Baiano. Mas tie-break entre os três? Como que faz isso? Eu acho que joga todos contra todos, talvez? De novo? Caralho, aí vai ser o salsinho da porra, hein, mano? Não tá falando nada de critério de tempo, tá ligado? Ó, quer ver? Ó. Group stage round one, two, eight stars are not automatically broken ahead of the record. Instead, the winner of the hands against the selection advantage in a tie-break gamer. É, então vai ter tie-break, tá ligado? Tipo, o time que tem vantagem... Não, calma, calma, deixa eu falar. Por exemplo, a gente perdeu pra... EG. Não foi? Se empata EG e Laude, a EG tem vantagem em escolher o side. Mas vai ter o tie-break ainda. Eu vou botar a tabela na tela pra galera ver. Eles têm vantagem de escolher o side contra a gente só porque eles ganharam da gente. Mas só. A EG escolhe o side? Tipo, é, se rolar o tie-break, entendeu? Mano, vai ter Big Fanatic daqui a pouco, né? É Big Fanatic daqui a pouco, né? Cara, gente, daqui a uma hora tem Big Fanatic. A gente precisa muito torcer por essa... Não, 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 Big Fanatic é amanhã só. Big Fanatic é amanhã. É amanhã, amanhã. Ai, meu Deus, velho. Qual que é o jogo que tem na Fanatic aqui? Deixa eu ver. A DFM e Big que é hoje. Aí é bom torcer pra quem nesse caso? Acho que não importa. Não importa. A gente tá competindo com a Fanatic e EG. Mas se a DFM ganhar aqui é melhor. Tá ligado? É melhor a DFM. Vamos torcer pela DFM? Vamos torcer pela DFM? Porque essa Big aí a gente viu, né? Que não foi um confronto muito fácil. Vamos torcer pela DFM, rapaz. Caralho, mano. Se a gente ficar... É, mano. Porra. Caralho, é foda, hein? Pô, na real tem uma grande chance da Big ficar 4-1 e só passar direto, mano. É mesmo? É, porque ela joga hoje contra a DFM. Se ganhar da DFM e ganha da Tiffins, vai ficar 3-1 e aí o último jogo de amanhã contra a Fanatic, né? Não, não pode, mano. A DFM tem que ganhar desses caras agora, de todo jeito, mano. DFM contra a Big. A DFM tem que ganhar. Eu sou DFM. Eu sou japonês desde nascença. Você não é noizinho? Eu sou... Na verdade, é foda, né? Porque eu nasci no Japão. Então, eu também. Ah, tá? Eu sou japonês desde nascença, porra. Presente, presente, presente. Tatakai, Tatakai. Eu sou otaku, porra. Aqui é DFM desde criança. E o Tapondei, e o Tapondei, porra. Tatakai, e o Tapondei. Vamos, DFM. Janta esses caras. Janta esses caras. Puta que pariu, mano. O que é aquilo ali, ó? Lê ali, Exinho. Você que tá com o inglês bom. Ele falou que, tipo assim, com pequenas mudanças, a Laude poderia ir facilmente 4x0 no grupo dele. Poderia estar 4x0 agora, né? Poderiam estar, tá ligado? Com algumas pequenas mudanças antes do campeonato, assim, tá ligado? Performance incrível, rapaz, do time brasileiro aí no Word, tá? E estompou a Fnatic, hein? Obviamente, presente, presente, estompamos a Fnatic. Mano, eu posso falar a verdade? Eu nem suei aqui, pô. Aqui eu nem suei. Mano, sabe o que que é? Baiano, mas sabe o que que é? Ao mesmo tempo que a gente tá muito feliz, a gente não tá muito puto, de ter perdido dois jogos merda. Caralho. Tá ligado? Pô, dois jogos merda. Nesse momento, a gente poderia estar classificado para o Afagio Grupo. Nesse exato momento, a gente poderia estar classificado já. Tá ligado? Se não tivesse entregado aquela porra ontem.